Chega o fim namoro de Mel Maia e MC Daniel após seis meses. Mas antes de começar esse vídeo, pra você que é novo aqui no canal, se inscreva e ative todas as notificações pra não perder nenhuma notícia aqui do canal, deixe o seu gostei. Juntos há seis meses, fim do namoro de Mel Maia e MC Daniel é dado como certo. Casal passava por crise nas últimas semanas. Acabou. Após seis meses de relacionamento, a atriz Mel Maia e o cantor MC Daniel resolveram colocar um ponto final no namoro, e não estão mais juntos. Os pombinhos enfrentavam uma crise nos últimos dias. E agora o término é dado como certo. De acordo com o site Léo Dias, amigos próximos ao casal confirmaram que eles não estão mais juntos. Por ser bastante expressivo, o próprio funqueiro tem transparecido sua frustração e tristeza nos últimos dias. Inclusive, os próprios fãs já haviam percebido a aparência abatida do artista após realizar um show em Portugal. Na última terça-feira, o rapaz chegou a compartilhar um registro em que mostrava sua mão já sem a aliança de compromisso. Joia essa que custou nada menos que a bagatela de 33 mil reais. Procurada, a assessoria da atriz de Vai na Fé disse que não comenta a vida pessoal da artista. De acordo com Léo Dias, os dois já estavam se desentendendo há algum tempo, principalmente devido à agenda de trabalho cheia. Enquanto ele se dedica a uma turnê na Europa, a jovem está gravando Vai na Fé no Rio de Janeiro. Até então, vale ressaltar, nenhum dos dois anunciaram o término oficialmente. Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro em dezembro do ano passado, mas antes disso já havia rumores de que eles estavam juntos. Ainda não deixou o seu gostei? Esse é o momento! Obrigado por assistir mais um vídeo!